Por aqui. Já disse como estou feliz com a sua presença? A verdade é que eu quero falar sobre uma questão pessoal. Sempre que me aproximo de umas certas casas abandonadas, sinto que estou sendo observada. Quando eu me viro, não há ninguém lá. Mas eu sei que tem alguém me observando de algum canto escuro e solitário. Você faria a gentileza de investigar e descobrir quem está me observando? Obrigada. Fico aliviada. Mas tome cuidado por lá. Fico aliviada. Fico aliviada. Fico aliviada. Fico aliviada. Tchau, tchau. 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 Mas ainda não terminamos. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Ah, que bom poder ver seu rosto, mesmo com essa aparência miserável. Não precisa se explicar. Estou certa de que há coisas que você não deseja revelar. Bom, eu poderia, mas só se você concordar em me ver de novo. Você achou que eu ficaria zangada? Pelo contrário. Fiquei feliz por você ter me salvado. Viu? Pareço zangada. Quer olhar mais de perto? Estou apenas brincando, mas sou grata de verdade. Ver você chegar para me resgatar parecia um sonho. Mas... É claro que você viria. Como não apareceria? Há certas pessoas que não conseguimos ignorar. Nem se quisermos. Ah, me perdoe. Parece que divaguei. Kishi deve estar preocupada. Vou vê-la agora mesmo. Ora, não demoraria nada para chegarmos nesse seu corcel veloz. Que tal eu subir atrás de você e me segurar bem forte? Ora, quanta gentileza. Mas talvez você tenha concordado rápido demais. É sério. Estou realmente muito grata por você ter vindo me resgatar. Obrigada. E agora que sei mais sobre você, sinto-me obrigada a compartilhar algo sobre mim. Que brisa agradável. Aqui com você, sinto que posso baixar a guarda e relaxar. Que triste falta tão pouco. É ousadia minha pensar que você também sente o mesmo? Se pudéssemos simplesmente seguir, você e eu, ir até um lugar distante. Mas, infelizmente... que bom ver você em segurança. Estou perfeitamente bem, Kishi Sinto muito ter causado preocupação E obrigada Obrigada por salvar Taka Eu sabia Sabia que podia contar com a sua ajuda Ah, quase me esqueço, Taka O convidado que você estava esperando chegou Ah, entendi Muito bem, obrigada Bom, vou apresentar a você Como você veio ao meu resgate com tanta coragem Sinto que devo retribuir o favor revelando um segredo meu Após a revelação do segredo, não tem como esquecê-lo Estarei no meu quarto Venha me visitar mais tarde E aí E aí E aí E aí E aí